Câmeras de monitoramento flagraram a correria dos criminosos pela avenida. Os homens armados que fogem correndo acabaram de roubar um ferro velho em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Um dos criminosos que está sendo perseguido pela polícia e pela GCM chega a apontar a arma para o motorista. Veja o momento em que uma viatura da PM se aproxima dos bandidos. Os policiais descem e tentam cercar os suspeitos. As câmeras não mostram, mas neste cruzamento, os ladrões rendem um casal que passava no carro preto. Obrigam o homem e a mulher a descerem do carro e fogem com o veículo em que estavam dois bebês no banco de trás. Veja no detalhe que durante a fuga, a porta traseira do carro onde estavam as crianças ainda ficou aberta. Por pouco não aconteceu uma tragédia ainda maior. A imagem é impressionante. O pai e a mãe se desesperam no meio da rua. ao ver os filhos sequestrados pela quadrilha. Da pena, os bandidos só pararam depois de se envolverem em um acidente. Por um milagre, as crianças foram resgatadas sem nenhum ferimento. Dos quatro criminosos, dois foram presos em flagrante. O pai das crianças, ainda em estado de choque, não consegue acreditar no que aconteceu. Tentei tirar na hora que jogaram a gente para fora do carro. A gente tentou, tanto eu como minha esposa, tentou abrir a porta traseira para tirar os dois. Mas a trava da cadeirinha não deixou. E aí foi o momento, a cena que eu tenho na cabeça, o carro indo embora com os assaltantes e os dois dentro do carro. O casal levava os filhos de um ano de idade para a escola, quando foram rendidos pela quadrilha. Não tem como explicar. É muito difícil. Não dá para dizer que eu me acalmei. Ainda estava preocupada com a minha esposa, que a pressão dela subiu muito. Ela teve que ir para o hospital. Diante de tamanha violência, agora a família diz que vai se mudar da cidade. Foi que eu já conversei com a minha esposa, que não dá para ficar aqui. Que já tinha ideias de talvez deixar ir para outro lugar. Então, talvez isso seja até mais um fator. Porque realmente, não sei como vão ser os próximos dias assim.